Você veja o que acontece. Você lembra que esse artigo 43 é um daqueles da exigência que vai entrar em 90 dito. Ele diz o seguinte, eu vou fazer isso aqui para mostrar como deve ser lido. É uma sugestão que nós fazemos de como deve ser analisada essa resolução, que eu recomendo que todo mundo pegue uma cópia dessa aí e leia, porque se não seguir, se não acompanhar o que tem essa resolução, realmente te corre o risco de vir uma fiscalização aqui e nos pegar de falta curta, está ok? Então veja só, o artigo 43 é uma das exigências que a Anatel faz. A prestadora, prestadora de SCM, deve manter um centro de atendimento para seus assinantes com discagem direta gratuita, mediante chamada de terminal fixo ou móvel, durante 24 horas por dia, 7 dias de semana. Tudo bem. De repente, vem um bendito de um parágrafo único e diz o seguinte, o acesso telefônico para os assinantes ao centro de atendimento de prestadora de pequeno porte, deve estar acessível mediante chamada de terminal fixo ou móvel, sem custo para o assinante, no mínimo no período compreendido entre 8 e 20 horas nos dias úteis. Pô, você está liberado de trabalhar nos feriados, sábado e domingo, e ainda durante a semana você só dá atendimento das 8, porque hoje em dia tinha que dar 24 horas a todo mundo, né? E dar só das 8 às 20 horas, né? Então, já é uma vantagem muito importante, e se esnotem. O que acontece aqui, que eu acho que é uma coisa difícil, que pode criar problemas terríveis. Nós temos que, primeiro, um assinante deste cara aqui, ele vai ter direito a suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um assinante deste cara aqui, ele só vai ter nos dias úteis e entre 8 e 20 horas. Já não é isonômico o tratamento que vai ser dado, então, para dois clientes dentro do país. E, por outro lado, se nós cuidarmos só do ponto de vista do prestador, nós vamos ter que ter prestadores que vão estar sujeitos a uma exigência grande e outro prestador que é menor. Então, precisa muito cuidado ao analisar essa resolução, para que realmente não tenha esses parágrafos únicos, e dependendo, então, na categoria que a sua empresa é encaixada dentro da resolução, as exigências são diferentes.